Olá pessoal, aqui ela é o Denise Camargo e hoje eu vim trazer essa receita deliciosa para vocês. Hoje vamos fazer o tradicional baião de dois. Esse prato típico que agrada tanto ao nosso paladar. Ele muda um pouco de região para região, mas no final não tem como não se apaixonar por essa delícia. Bora conferir a receita? Aqui eu tenho uma tigela e nela eu vou adicionar 500 gramas de feijão de corda. Nós vamos cobrir com água e vou deixar de molho de um dia para o outro. Pode colocar bastante água. Essa etapa é bem importante para tirar todos aqueles gases que não fazem tão bem para a gente e também para já hidratar esse grão e ele cozinhar de forma mais rápida. Aqui eu tenho 500 gramas de carne de sol. Nós também vamos deixar de molho de um dia para o outro, porém em refrigeração. E nós vamos trocar a água dessa carne pelo menos umas 3 vezes durante esse tempo para dessalgar ela. E assim a gente conseguir controlar bem o tempero do nosso baião de dois. Vamos tampar com plástico filme e vai ficar na geladeira até amanhã. Deixei de um dia para o outro e olha como o nosso feijão hidratou. Olha o tamanho do grão como aumentou. E agora nós vamos descartar essa água para utilizar o nosso feijão. A mesma coisa com a nossa carne. Vamos descartar a água que ainda está salgada e vamos cozinhar junto com o feijão. A nossa carne eu vou cortar em pedaços grandes para potencializar esse cozimento. O nosso feijão ele cozinha bastante rápido por ter ficado de molho. Em uma panela aqui com água já fervendo, eu vou adicionar o nosso feijão. Lembrando pessoal que nessa receita eu vou utilizar somente 250 gramas de feijão. Eu estou cozinhando aqui 500 gramas para aproveitar o meu fogo. Vamos colocar juntamente a carne. Dessa forma já cozinhamos os dois juntos. E também vamos colocar o couro do bacon que vamos utilizar na receita para dar sabor nesse feijão. 90 gramas de cebola. Uma cebola cortada em quatro partes. 75 gramas de cenoura. Uma cenoura pode ser inteira ou corte em pedaços grandes. 12 gramas de alho. Dois dentes grandes. Duas folhas de louro. E dessa forma vamos mexer e deixar o nosso feijão cozinhar aqui. Juntamente com esses ingredientes para absorver sabor. A partir do momento que pegar fervura, eu vou deixar cozinhar aqui por 10 a 15 minutos no máximo. O meu feijão ele já está bastante hidratado. Então ele vai cozinhar super rápido. O importante, olha, é o grão do feijão ficar bem macio. Agora que já está cozido, eu vou peneirar, vou descartar os legumes e a pele do bacon. E vamos reservar apenas os grãos de feijão e a carne. A carne, eu vou dispensar a gordura e vou desfiar ela. Pode ser cortada ou desfiada da maneira que você preferir. Para potencializar aqui a operação, eu vou passar por um processador. Então eu só retiro aqui as gorduras e dou algumas pulsadinhas no processador. E essa carne já vai estar perfeita. Vamos reservar também o caldo desse cozimento. Está todo com esse sabor da carne de sol, dos vegetais que nós utilizamos e do feijão. Agora vamos ao nosso arroz. Eu tenho aqui uma panela e eu adicionei 20 gramas de azeite, duas colheres de sopa e 10 gramas de alho. Dois dentes grandes. Nós vamos refogar esse alho. Aqui eu tenho 360 gramas de arroz parboilizado. Esse arroz, gente, ele fica um pouco mais soltinho. Mas nada impeça que você utilize outro arroz de sua preferência. Esse não é necessário lavar. Agora é só misturar bem. E vamos colocar aqui o caldo do cozimento do feijão e da carne para cozinhar e já trazer mais sabor à nossa preparação. Eu vou colocar um pouco e se for necessário, depois vai colocando mais caldo até o arroz ficar sequinho e soltinho. Pode ser um outro caldo, se você desejar, de frango, de carne, da sua preferência. Vamos tampar aqui e deixar cozinhar até ele ficar sequinho e soltinho. Enquanto isso, vamos ao refogado dos nossos ingredientes. Aqui eu tenho uma frigideira grande de fundo grosso. E vamos adicionar 20 gramas de manteiga de garrafa, duas colheres de sopa e uma colher de sopa de azeite, 10 gramas. Vou acrescentar 300 gramas de queijo coalho cortado em cubinhos. E vamos dourar esse queijo. É só colocar nessa panela bem quente e mexer até ele ficar nessa coloração dourada. Olha que lindos que eles ficam. Aqui já estão prontos. Eu vou retirar aqui da frigideira e reservar para a nossa finalização. Na mesma panela aqui que eu fritei o queijo coalho, eu vou continuar o refogado. Vamos adicionar o nosso bacon. São 300 gramas de bacon cortado em cubinhos, duas xícaras. E eu vou refogar ele aqui até ele começar a soltar a gordura. Enquanto isso, eu esqueci de colocar o sal no nosso arroz. Eu vou adicionar aqui 15 gramas de sal, uma colher de sopa. E vou mexer bem aqui e o nosso arroz vai terminar de secar. Agora que ele começou a querer dourar, vamos adicionar a calabresa. Também são 300 gramas de calabresa em cubinhos, duas xícaras. E agora sim eu vou dourar bem o meu bacon e a calabresa. O arroz aqui já está sequinho, olha. Já secou no fundo, está bem soltinho. Eu vou desligar e deixar aqui tampadinho, quentinho para a finalização. Assim que dourou o nosso bacon com a calabresa, eu vou entrar com a nossa carne seca já desfiada. Que eu passei pelo processador, ó. E vou refogar ela aqui nessa mistura também. Vamos adicionar 20 gramas de alho ralado, 4 dentes, 1 pimenta dedo de moça, 1 colher de sopa. Se você não gostar dela muito ardida, é só retirar as sementes e a parte branca que ela só vai agregar sabor. Vou misturar aqui muito bem. Vamos entrar com 220 gramas de cebola, duas xícaras, cortada em cubinhos. Misturo tudo muito bem. 80 gramas de alho poró, uma xícara. 180 gramas de tomate em cubinhos. Eu só retirei a semente. Uma xícara e mais um terço de xícara. E agora eu preciso dar uma reduzida nesse tomate. Eu quero que ele reduza e só deixe o sabor nessa preparação. Vou adicionar 10 gramas de sazon de carne. Dois pacotinhos. Se você preferir, pode apenas retirar. 10 gramas de páprica. Uma colher de sopa. E agora o nosso refogado já está rico em sabor. Vamos entrar com o nosso feijão que já foi cozido e reservado. Como eu falei lá no começo, eu vou utilizar apenas a metade do feijão aqui. Eu cozinhei a mais pra mim poder fazer uma saladinha depois. E vamos misturar nessa base de sabor. E agora vamos entrar com nossos pimentões. Eu não quero que ele perca a textura. Eu quero apenas aqui que ele agregue sabor. Vou utilizar 100 gramas de cada cor de pimentão. Uma xícara de cada. Misturo tudo muito bem. E agora é adicionar o nosso arroz pra finalizar esse prato. Eu vou colocar em uma tigela pra podemos misturar de forma mais fácil. Agora eu vou colocando o meu arroz aos poucos e misturando essa delícia. Pena vocês não estarem aqui pra sentir esse cheirinho. Pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilha e me conta aqui embaixo se estão gostando da receita. Olha a carinha desse baião de dois que delícia. Vou servir em um refratário pra podermos provar essa delícia. E agora é só finalizar com o nosso queijo coalho. Cheiro verde a gosto. Gente, não tem como não se apaixonar. O cheirinho tá incrível. Bora provar? Olha essa textura. É colorido, é saboroso, é aromático. Fica simplesmente irresistível. Façam e me contem aqui nos comentários o que acharam dessa receita. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!